Tudo bom, pessoal? Vou gravar aqui para vocês, para comentar um pouco. Eu fiz um vídeo falando sobre o visto EB3, das fraudes que estavam acontecendo e eu tentei mostrar ali para vocês, primeiro, qual era o procedimento, que está lá. Segundo, mostrar aonde as pessoas estão fazendo fraude. E eu enxergo que é fraude e ali, apesar de muitas pessoas terem me criticado, principalmente muitas pessoas, alguns comentários eu até ocultei ali porque é um nível tão baixo e tão ignorante que eu achei melhor nem deixar ali, nem dar voz. Mas outros eu deixei ali porque eu queria fazer esse vídeo aqui comentando com vocês. Eu até cheguei a pensar em fazer alguns deles ali, colocaram nos vídeos de resposta aos haters. Mas eu acho que esse é um assunto que não é legal levar na brincadeira. Então eu quero falar aqui com vocês muito sério. O que acontece? Algumas pessoas ali, se vocês forem lá olhar os comentários, vocês vão ver que tem muitos comentários ali dizendo Poxa, Daniel, mas não quer dizer que é tudo fraude? Outros estão dizendo ali, ah, você só está fazendo isso porque você quer vender um EB2. Bom, vamos lá. Primeiro, eu não vendo processo. Se eu fosse vendedor de processo, eu primeiro estaria fazendo uma irregularidade, até uma ilegalidade. Segundo, 70% das pessoas que conversam comigo, e eu já falei isso aqui, 70%, eu nego fazer o processo. Porque eu vejo que essas pessoas, infelizmente, não têm ali um perfil que eu acho que seja um perfil aceitável para fazer um processo. Quer dizer que se essa pessoa for conversar com outro advogado e esse advogado disser, olha, eu tenho coragem de protocolar esse processo. Quer dizer que esse processo dessa pessoa vai ser negado? Não necessariamente. Eu tenho o que eu acho que é necessário. Se a pessoa não chega naquele limite que eu acho que é necessário, eu não vou pelo mínimo. Porque o mínimo, o risco de tomar uma negativa já está ali. O mínimo é o máximo do risco da negativa. Então eu prefiro não correr esse risco. Então eu nego 70% das pessoas que conversam comigo. E óbvio que eu não nego dizendo, não, você não tem condição, muito obrigado, até logo, nunca mais vou te responder. Não, eu digo, olha, você pode buscar um outro caminho, você pode buscar talvez uma estrutura melhor, você pode fazer mais cursos, você pode se aperfeiçoar mais, você pode tentar buscar uma estrutura um pouco melhor. Mas hoje não dá para a gente fazer. E algumas pessoas disseram aí, não, ele está querendo ir para um EB2, que é o que ele faz. Não é verdade, porque é o seguinte, primeiro nós fazemos também o EB3, tá? Então eu não seria idiota de falar mal de um visto que eu acredito. Porque se eu não acreditasse, eu não faria. Como tem vários outros que eu não acredito e não faço, tá? Mas se vocês acham que o EB3, ele é muito mais barato do que um EB2, você está equivocado. Você está completamente equivocado. Porque se você for procurar aí um custo de um EB2, um, perdão, de um EB3, você vai ver que ele custa mais, no final das contas, ele custa mais caro do que um EB2. Por que o EB3, ele tem que fazer o PWD, ele tem que fazer a publicação. Tem jornais que cobram 5, 6 mil dólares. A maioria não é isso, concordo com vocês, é mil, 2 mil dólares de publicação. Mas tem jornais que, dependendo da região, eles cobram 5 a 6 mil dólares para fazer uma publicação de uma vaga. E aí, né? Ah, mas um processo de EB3 custa 14, 15 mil dólares. Sim, isso é a parte do advogado e taxa. E o resto? E o PWD? E a publicação? E as certificações? Como é que fica essa história? E as entrevistas? Quem vai fazer essa entrevista? Vai ser a empresa? Ou vai ser uma terceirizada que vai fazer a parte da seleção? Então, tudo isso daí, ele tem um custo que é muito maior do que um EB2. Então, alguém dizer que eu fiz um vídeo denunciando uma fraude que eu estou vendo acontecer e contém um caso em concreto, eu tenho mais oito desses dentro do escritório, tá? Quando eu falei uma situação dessa, um monte de gente se arrepiou ali falando não, porque não é nada disso, porque você não sabe o que fala. Eu não sei o que eu falo, então por favor me conta ali. Você que sabe tudo, eu acho super legal as pessoas debaterem, discutirem e trazerem um conteúdo. Eu acho super legal. Mas coloca ali, quando alguém escreve simplesmente, ah, você não sabe o que fala, ponto. Nem você, né? Porque se você soubesse e tivesse um argumento bacana, você ia me dar uma aula ali. E eu sou humilde o suficiente para dizer que eu amo aprender. E se alguém escrever alguma coisa ali que eu vou olhar e falar, nossa senhora, faz sentido isso aí que ela está falando. Pô, eu aprendi mais uma aí. Eu acho super legal. Mas escreveu ali, você falou besteira, ou você é um asno, ou você é um imbecil. Tudo bem, eu posso ser tudo isso, mas o que eu estou falando ainda continua sendo válido. Se você quer argumentar, por favor, argumenta. Traga aí uma justificativa de que o que eu falei não está acontecendo, que aquilo ali não existe. Não, Daniel, não é fraude por causa disso aqui. Isso aqui não é fraude. Algumas pessoas até tentaram argumentar isso. E falaram algumas coisas ali que foi exatamente o que eu disse, né? E eu falei, ó, funciona assim, assim, assim. Não, não é assim. Funciona assim, assim, assim. Eu falei, pô, volta no vídeo e assiste, porque foi exatamente o que eu disse. E é exatamente por isso que é a fraude, tá? Quando a gente fala de algumas coisas que às vezes frustram as pessoas, eu me lembro de uma situação que aconteceu dentro da empresa do meu pai. Onde uma pessoa chegou no meu pai e foi discutir com ele, foi reclamar por uma situação que ele falou, olha, eu vou parar o pagamento dessa empresa contratada, porque o que eles estão fazendo é fraude. E houve um, uma super, um fuzuê ali, isso acabou virando um processo. Eu fui na audiência com meu pai e o juiz falou pra outra parte, né? Falou assim, olha, peraí, eu estou enxergando que isso aqui é fraude também. Por isso, eu vou dar razão ao meu pai, na verdade, vou dar razão a ele por ele ter rescindido o contrato com vocês. Mas você está alegando que isso não é fraude. Mas e uma situação assim, XYZW feita na empresa A e na empresa B, é fraude ou não é? E aí, ele falou, não, aí é. Ele falou, entendi. Então, a situação é exatamente a mesma. Mas se for uma pessoa fazendo com você, é fraude. Mas se for você fazendo com uma outra pessoa, aí não é mais fraude. Então, é assim, se o Lula rouba Petrobras, é roubo, é fraude, é sacanagem, é crime. Mas se um outro político da sua simpatia fizer a mesma coisa, né, Petrobras, aí não. Não, você está atacando porque você é de esquerda. São dois pesos e duas medidas. Você quer sair do Brasil porque você está de saco cheio da roubalheira, da mentalidade do jeitinho, da sujeira, da fofoca, do egoísmo e da trapaça e da lei do Gerson. Então, você está de saco cheio e quer sair, mas você quer entrar no outro país fazendo exatamente isso. A mesma coisa. Mas como é você que está fazendo, aí não é fraude. É engraçado isso, né? Quando você pesa isso na sua balança, o peso é um. Mas se é na balança do outro, aí o peso é outro. E aí as pessoas reclamam. Poxa, mas está demorando para fazer entrevista de EB3 unskilled? Claro que está demorando. Vocês têm ideia de quantos processos são protocolados? Vocês têm ideia de quantos desses processos protocolados são fraude? Eu diria aí para vocês que pelo menos 20% deles são fraude. Pelo menos. Quer dizer, 80% são processos limpos, processos reais, processos bacanas. Sim, são. Eu acredito nisso. Mas 20% é fraude. E se você tirar 20% dessa lista, você resolve... Você também resume em 20% aí em tempo a menos de espera para quem realmente quer trabalhar. Para quem realmente fez do jeito certinho. Sim, nós fazemos o processo de EB3. Sim, nós temos aí o primeiro contato com... Muitas vezes com o empregador, muitas vezes com o empregado. Mas o contrato é feito com o empregador, não tem intermediário. Eu não faço processos com intermediários. Eu não faço processos com vagas marcadas. Não faço processo com vaga comprada. Porque a partir do momento em que eu aceito fazer processo com vaga comprada... E eu já falei para vocês que eu já recebi propostas aqui de empresas várias, não uma. Várias. Me oferecendo dinheiro para falar, não, olha, a gente vai indicar essa empresa aqui porque eles fazem intermediação séria. Eles cobram 15 mil do cliente e pagam 5, 6 mil para mim. Não aceito, não trabalho dessa forma. E não é porque eu não preciso de dinheiro. É lógico que eu preciso de dinheiro. É óbvio que eu tenho conta para pagar. É óbvio que eu tenho filho para sustentar. É óbvio que eu tenho um monte de compromissos para bancar aqui e honrar. Lógico que eu adoraria ganhar dinheiro. Mas esse dinheiro para mim, na minha concepção, não é algo que vai me trazer uma energia legal. Algo positivo ou algo que eu vou ficar feliz em receber. E também não estou prestando vestibular para santo. Não estou prestando vestibular para anjo. E não quero jamais que as pessoas imaginem que eu sou a pessoa extremamente perfeita do mundo porque eu não aceito esse tipo de coisa. Eu simplesmente não aceito por causa dos meus valores. Eu não acredito que esse é o procedimento correto. E não correto comigo, mas correto com quem está fazendo o processo certo. Com quem passou ali pela entrevista. Com quem foi selecionado de verdade. Com quem teve ali que esperar tanto desde o PWD até a ALC. Ele teve que esperar esse tempo inteiro. Está ali ansioso para a entrevista dele. Para sair essa entrevista e ele poder vir. Está mantendo um relacionamento dia a dia ali por telefone, por carta, por e-mail, por sinal de fumaça com o empregador. Para o empregador não desistir dele. É com ele que eu acho que não é certo. Não é comigo. O meu caso está resolvido. Eu estou tranquilo. Eu não preciso disso. Mas com ele, talvez não seja certo. E aí quando você corta essa fila e faz todo esse bando de trouxa aqui, faz essas entrevistas aqui, sabendo que eles não vão ser convocados. Porque o cara ali já está amarrado. Quem vai ser contratado aqui no final. E aí ele vai aparecer lá no final, do último, do última etapa. E depois de dar ele ser na mão, ele vai aparecer e falar, olha, nós fizemos uma entrevista com 50 milhões de pessoas. Mas o José, o José que apareceu nos 45 do segundo tempo, ele é o melhor. Porque não apareceu ninguém melhor do que ele. Ele é o melhor. E eu vou contratar o José. Isso aí já estava armado. As outras pessoas, o processo inteiro foi uma fraude. O processo inteiro foi uma fraude. Porque sabiam, alguém ali já sabia e já estava macomunado para vender essa vaga. Essa é a fraude. Não é o processo. O EB3 é um excelente processo. O EB3 é um excelente visto. É um excelente caminho. Para quem quer fazer legal. Então, infelizmente, alguns casos acontecem. Mas não quer dizer que a gente precise concordar com isso. E não quer dizer que a gente precise também aplaudir quando esse tipo de situação acontece. E se você quer escrever dizendo, olha, Daniel, você é um animal, você não sabe o que você está falando. Beleza, me ensina. Me dá uma aula, por favor. Eu vou humildemente, eu vou ler, vou entender. Possivelmente, eu vou te responder concordando ou discordando. E aí sim, a gente traz um conteúdo legal. Dizer, você não tem ideia do que você está falando e ficar por isso mesmo. Não, é você que não tem ideia do que você vai argumentar. Ou dizer que esse procedimento que eu expliquei não é fraude. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.